Essa campanha é maravilhosa, a gente traz as crianças pra desfilar, cada criança tem que trazer no mínimo 4 agasalhos pra participar do evento. Então a gente faz uma mega arrecadação e olha, eles não trazem só 4, eles fazem aquela rapa em casa e a gente vai poder aí aquecer muitas famílias aqui de todo o litoral. Eu gosto de sempre estar fazendo o bem pras pessoas que precisam e fazer assim pra um público aberto, saber que eles podem doar também. Hoje aqui nesse desfile com essas crianças, já desde cedo eles tendo noções de cidadania, sabendo que sempre que tem um outro que precisa mais do que ele, que é muito importante doar, aquilo que você não usa mais, já usou bastante, tá lá no seu armário guardadinho, doe pra uma criança que possa ser agasalhada ou um adulto, isso é muito importante. Aplausos 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 Aplausos